Oi, pessoal! Hoje o nosso vídeo é de um vlog, tá? Que eu vou fazer aqui com vocês, mostrando as peças que eu fiz reutilizando sobrinhas de fios, tá? Então, pessoal, teve uma época, né, que eu trabalhei bastante com linhas finas, né? Finas que eu falo é com tex de 295. E aí, eu fiquei com muita sobrinha de fio assim, né? Então, e agora eu tenho trabalhado bastante com barbante. Então, eu fiquei com muita sobrinha, né, desses fios coloridos. E aí, eu fiz essa proposta, né, aqui pro canal, pra tá fazendo peças reutilizando as sobrinhas de fio, tá? Então, pra quem, né, tem aí sobrinhas de fio também paradinha aí em casa, é uma boa opção, né, pra gente tá juntando todas as sobrinhas, aquelas bem pequenininhas, né? Que dá pra fazer, ó, o miolinho da... como se fosse uma florzinha, né? O miolinho da flor. E a gente iniciar quadradinhos, assim, a gente pode fazer também, tipo, um projeto, né? Um quadradinho por dia que você fizer, né? Aí, no seu dia a dia, você faz um quadradinho já pra um projetinho desse trilho de mesa, né? Digamos assim. E aí, quando chegar no final do mês, né, se você fizer um por dia, você vai ter 30 ou 31, né, quadradinhos. No caso, esse trilho de mesa, eu usei o total de 30 quadradinhos, tá? E ficou um trilho com a medida de 92 centímetros de comprimento por 33 de largura, tá? Então, já deixei medido também aqui pra tá falando pra vocês a medida, porque aqui o meu espaço é pouquinho, então, já deixei a medida certinha aqui pra facilitar, né? Então, pessoal, ó, esse aqui é o trilho de mesa, tá? Pra quem ainda não viu, já tem, né, o tutorial dele aqui no canal pra vocês, tá? Mas, pra quem ainda não viu, eu vou tá mostrando ele aqui em mais detalhes, né? E como teve bastante pedido também pra que eu fizesse o vlog mostrando ele, né? E a outra peça também que eu fiz a partir desse mesmo conceito aqui do trilho, tá? Então, eu vim mostrar pra vocês e dizer também que esse trilho, né, quem me acompanha lá no Instagram viu que eu fiz ele e com a ideia de uma amiga, eu coloquei ele pra tá fazendo uma rifa, tá? Então, juntando, né, as sobrinhas de fio aqui, fiz essa peça e essa peça foi pra uma rifa, né? Da onde a gente pode também tá fazendo esse projetinho assim, fazendo rifas e tá juntando, né, esse dinheirinho aí pra gente tá investindo em mais materiais pro nosso trabalho, né? Então, dá pra tá fazendo também, pra quem me perguntou, dá pra tá fazendo com outros fios também, tá? Mais fino, se você quiser essa mesma espessura, você coloca dois fios, né, do fio mais fino. Dá pra você fazer também com barbante número quatro, dá pra fazer com cinco, com cinco não, com seis, né? O fio cinco dá pra fazer e o barbante seis também dá pra fazer, tá? Oito, e aí ele vai virar como se fosse, né, no fio seis e oito, ele vai virar uma passadeira tanto pra mesa quanto pra chão também, né? Dá pra você tá fazendo dois tapetinhos, né, de repente, e o trilho de mesa, ou dois tapetinhos e a passadeira também de chão, vai ficar bem bonito também, né? Então, pessoal, ó, eu mostrei pra vocês o... como que eu fiz, né? Não fiz o tutorial do quadradinho, porque já tem aqui no canal, tá? O tutorial do quadradinho, eu vou deixar no link também, tá? Do... na descrição do vídeo, o link do passo a passo do quadradinho pra quem ainda não fez, tá? E quem precisa do vídeo pra tá fazendo. E aí, no tutorial onde eu mostrei aqui o trilho, eu ensinei duas formas de fazer a união da nossa peça, tá? Então, se vocês não viram como eu fiz a união dessa peça, já corre lá e vê, porque olha como fica perfeita, né, a união dessa peça. Tá vendo? Fica muito perfeitinho, ó, tá? Então, quem ainda não viu, já dá uma olhadinha lá, tá? É uma forma fácil e simples, né? E fica um acabamento bem perfeito, tá vendo? Então, já tem, né, o tutorial da união, duas formas de união, que eu fiz nesse trilho. E aí, eu gravei pra vocês e mostrei, tá? E fiz também o passo a passo desse bico. Olha como ele fica, ó, bem certinho, tá vendo? Fica muito certinho e ele fica muito bonito. Olha como ele fica bonito. Então, ó, o trilho ficou assim, né? Eu usei, ó, três aqui, né? E de comprimento, usei dez, tá? Usei dez de comprimento. Olha como fica, ó, tá vendo, ó? Bem certinho. Esse aqui é o outro lado, ó, do trilho, ó. Ele fica bem certinho, todo assim, né? Bem certinho. Tá vendo? E aí, a gente pode usar todas as sobrinhas de fios que a gente tem, né? No caso aqui, o fio fino, mas você pode usar barbante também, tá? Ou outra espessura também de fio fino, né? Ou do grosso também, tá? Esse aqui no fio quatro, no fio cinco, né? Que é um barbante mais fininho. Ele fica muito bonito também, fica maior, né? Então, eu gostei bastante do resultado que ficou, tá? Esse trilho de mesa, gostei bastante mesmo. Inclusive, eu fiz também um top pra mim, usando, né, essa mesma base aqui, de quadradinhos, com fundo preto, tá? Depois, no final do vídeo, eu vou colocar a foto aí também pra vocês verem do top. E quem quiser tá fazendo o top também, aqui no canal, tem um passo a passo também. Eu só aumentei uma carreira a mais de quadradinhos no meu top, que ele ficou assim também, ó. Com três carreirinhas, tá? De quadradinhos. Eu vou deixar a foto pra vocês no final do vídeo. E aí, quem quiser também, né, tá fazendo o top, só deixar mensagem aqui pra mim, ou me chamar no Instagram, tá? Que eu passo o link pra vocês, mas eu vou procurar deixar o link do top também na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser fazer, tá bom? Então, aí, pessoal, ó, eu fiz esse trilho, né, que ele vai ser, que ele já está, né, na rifa. Então, eu devo entregar ele esse fim de semana, por isso eu já vim mostrar aqui pra vocês o trilho pra quem queria e quem pediu, né, pra eu tá fazendo o vlog, pra tá olhando, né, certinho ele como ficou, tá? Então, aqui, ó, meu espaço é pouquinho, tá? Mas, ó, ele aqui tá dobrado, né? Mas, ó, assim, tá bom? Então, espero que vocês gostem, que vocês façam, tá? E vocês podem usar essa ideia aí. Fazer um quadradinho por dia e vai reservando, vai reservando. Chegar no final do mês, você pega todos os quadradinhos e monta uma peça, né? Você pode tá montando trilho, ou você pode tá montando outras peças. Como eu falei no vídeo desse tutorial, a gente pode tá fazendo suplá, né, toalhinha, toalhinha pra mesa, guardanapo. Tem infinitas opções aí pra vocês, tá bom? Então, ó, eu vou guardar aqui agora o trilho. E vou mostrar aqui pra vocês que eu gostei tanto daquela peça ali, que eu resolvi fazer a toalha também, tá? Não fiz uma toalha muito grande, essa toalha aqui ficou com a medida de 67 por 48, tá? Então, ó, eu usei cinco, tá? De largura. E de altura eu usei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de altura, tá? Então, esse aqui, ó, ficou bem mais largo, né, do que o trilho. Mas olha como ficou bonito, tá vendo? Eu gostei bastante do resultado. O bico é o mesmo, a união é a mesma também, tá? E aí, eu postei foto lá e teve muitas meninas que me pediram pra tá mostrando a peça, né, a toalha aqui, no caso, pra vocês, tá? Então, ó, a toalha é essa. Ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar. Ó. Essa é a toalha, né, aqui tá o trilho. Essa é a toalha, ela tá emboladinha aqui. Tá? E essa é uma toalhinha de mesa. Mas aí, vocês podem tá fazendo o tamanho que vocês quiserem, né? A gente pode tá fazendo capa de almofada, manta pra sofá, peseira, né? Tudo fica muito bonito, gente. Então, a gente não pode, né, deixar os fios lá, que tá tudo tão caro, né, parado lá, sem fazer nada, né? A gente pode ir montando também, né, toalhas maiores, né, toalha pra mesa toda. Imagina como que vai ficar lindo, né? Uma manta de sofá toda em quadrinhos, assim, colorida. Vai ficar muito bonito também, né? E já vai fazendo, pessoal. Quem for fazer um quadradinho, assim como eu tô falando, um quadradinho por dia, né? Já vai fazendo, vai deixando tudo lá guardadinho. Depois, você só monta a peça, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é a cada quadradinho, né, que for fazendo, já deixa arrematado, tá? Já vai fazendo, cada cor já corta ali, arremata. Vem a próxima cor, arremata. E assim vai até chegar no tamanho que você quer pro seu quadradinho. Que você pode fazer ele maior também, ou menor. Aí, vai ficar a seu gosto, tá bom? Então, pessoal, esse é o vlog, né, pra tá mostrando pra vocês as duas peças, tá? Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam, né? Quem tiver esses restinhos de fio, aproveita tudo aí, né? Vamos aproveitar que a gente tá iniciando o ano. E vamos fazer produções, assim, dessas pecinhas pra ser uma reposição de material, tá? Pro nosso ateliê. Então, essas aqui foram as duas peças que eu fiz, né? A terceira é o top, que eu vou colocar pra vocês verem também. Que a gente pode reutilizar pra fazer também vestuário, tá? Fica muito bonito. Então, deixa aí pra mim a opinião de vocês. O que que vocês acharam dessas peças? Se vocês gostaram mesmo, né, deixa aí o seu comentário pra mim. E quem fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu vou deixar aqui também no link pra vocês. O link, né, aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, beijos, pessoal. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.